A minha história é simples, eu conheci peteca, eu sou sorte do tênis desde 1988, aí eu conheci peteca assim, eu vim aqui pro tênis, aí tinha uma galera já antiga que jogava peteca, Bruno, João Barroso, Jajá e Éder, Joãozinho, eles já jogavam peteca, eu ficava olhando, aí em 91 eu resolvi vir conhecer o esporte, e de lá pra cá eu nunca parei, eles são 23 anos jogando peteca, participando de torneios. Antigamente a peteca não era assim, era feita de palha, os mineiros que realmente são os percussores da peteca, e as regras foram em 1947, a regra, pelos mineiros, aí de lá eles difundiram, no estado aqui são dois municípios só que divulgam e estão muito bem adiantados, Porto Velho é a capital, e Cacual, né, que lá o pessoal também é muito forte, com Elvis, Fabiano e o Pedro, que estão alavancando a peteca lá. Esse jogo pode ser participado em dupla, agora é um toque só, não existe toque entre a dupla, é um toque, né, ela tem 24 segundos pra você bater a peteca, fazer ponto do outro lado, bater a peteca no chão, 24 segundos. Deu 24 segundos, o saque passa, é o vôlei antigo, lembra, não é ponto corrido, deu 24 segundos, o saque se passa pra outra equipe, pra também tentar fechar em 24 segundos, e são 16 minutos cronometrados. Não deu 16 minutos, acaba 5 pontos, quem tiver com maior ponto, acabou os 16 minutos, é vencedor. Aqui geralmente o pessoal confunde peteca com bolita, quando a gente fala peteca, o pessoal aqui já acha que é bolita, bola de gude, mas a peteca é essa aqui, tem as suas regras, né, tem a rede, tem a quadra, é 15 por 7,5, né. Eu gosto de jogar peteca direto, vem pro meu pai, joga, é bom pra fazer amizade, é saudável, é legal, divertido, meu pai começou a me trazer uns dias, aí começou a não gostar, depois comecei a gostar, comecei a vir direto, aí hoje, todo dia que eu posso eu venho. É isso aí, a peteca é um esporte muito dinâmico, é muito bom, é saudável, é salutável, não tem idade, não tem esse negócio que, ah, eu tô com 50 anos, vou jogar peteca, porque eu tô velho, ninguém tá velho. É um esporte que pode vir, aprender, brincar, a gente incentiva muito. Nós estamos tentando pegar a peteca e inserir nas escolas, pública, né, você em partidas, pra valer mesmo, competição de alto nível, você chega a perder 2 quilos. E agora tem um lance da peteca, que é primordial, é a paciência pra fazer o ponto, concentração. Geralmente quando eu jogo, eu jogo tem eu, meu pai, tem um amigo do meu pai e o filho dele, aí meu pai e o pai dele, pai do meu amigo, se conheceram assim, aí a gente pegou amizade também pela peteca, e hoje a gente é amigo de tudo, sai pro shopping, faz tudo. O segredo é não deixar a peteca cair. E esse exercício, além de trazer muitos benefícios à saúde, favorece também a interação. E pra conferir de perto, eu vou tentar praticar esse esporte. Bom, você viu que só esse esporte é saudável, você viu que um simples toque deixou a gente, olha, suado. E a repórter Luciane também. É saudável, venham participar da peteca, no Tênis Clube, ou entram em contato comigo, 9256-8082. A gente tá esperando vocês pra brincar de peteca. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.